Olá, bom dia! Estamos iniciando agora a nossa terceira sessão do curso principal da Escola Paranaense de História e Filosofia da Ciência e da Tecnologia. Esse curso principal estando a cargo de dois grandes e eminentes pesquisadores dessa área de conhecimento, a professora Bernadette Vanson Bansan e o professor Andrew Finberg. Hoje nós teremos uma pequena mudança na nossa dinâmica das aulas, eu já explico logo em seguida. Antes eu quero dar alguns avisos, a maioria repetido, nenhum aviso novo, mas insistir para que vocês não deixem de registrar a presença nessa lista que está aí no início do chat do YouTube, vocês clicam ali, abrem o formulário, procurem o nome de vocês na lista, assinarem o nome e está registrado a sua presença e enviem o formulário. Para aqueles que somente querem a certificação, podem fazer também um pedido ali, mas desde que fizeram nas duas aulas anteriores. A certificação nós vamos poder oferecer para as quatro aulas. Então, aqueles que só estão participando dessa ou não tem perspectiva de participar da próxima, eu recomendo não fazer o registro da presença. Vocês já nos honram muito estando aqui, vocês estão sendo contados aqui no nosso contador de acessos. Ontem e anteontem tivemos um número expressivo, de anteontem já temos mais de 200 acessos, de ontem está chegando próximo disso também. Então, significa que esse curso tem atendido ao interesse de muita gente e nós somos muito gratos a todos vocês que nos acompanham. Eu deixo já registrado para os que vão nos acompanhar mais tarde, também o nosso agradecimento, porque eles também fazem com que esse canal da Escola Paranaense de História e Filosofia da Ciência e da Tecnologia seja um sucesso de público. Nós já estamos atingindo aí a marca de 80 mil acessos, que para um canal educacional, científico, acadêmico como o nosso, é uma marca muito expressiva. Agradeço a todos vocês por essa grande audiência. Isso faz com que o nosso trabalho continue. Depende muito dessa resposta do público e nós não temos por que nos ter qualquer sentimento ruim a respeito disso. Muito ao contrário, nós só recebemos essa notícia como mais um incentivo para continuar o nosso trabalho. Bom, eu quero agradecer também a presença de todos vocês, reforçando aquele recado, para que não se esqueçam de registrar a presença, aqueles que estão na expectativa de receber a certificação e que fizeram a inscrição. E hoje também, mais uma vez, o apelo para a nossa foto do evento, a foto que todo ano a gente consegue registrar, através da qual a gente consegue registrar todas as edições desse evento, a presença de vocês. Dessa vez, obviamente, não podemos nos aglomerar, infelizmente, para não colocar nenhum de nós em risco. Estamos fazendo nesse formato, mas não vamos ficar sem a foto. Vamos fazer uma aglomeração virtual também. Eu já enviei, nós já enviamos hoje o e-mail solicitando aqueles que se inscreveram que enviem uma foto, uma foto nesse formato aqui do computador ou do celular deitado, para que a gente possa colocar na fotomontagem que vai constituir a foto desse evento. Então, aqueles que já receberam o e-mail, por favor, respondam o quanto antes para que a gente possa produzir esse material até o final dessa semana. Até amanhã a gente recebe as fotos de vocês. Os que, por acaso, não receberam e queiram também que fiquem registrados a sua participação, estão convidados também. Basta escrever, então, deixando no assunto do e-mail bem claro que é para foto do evento, podem colocar assim foto do evento como assunto escrevam para escola hfc, escola hfc, tudo junto, arroba gmail.com Basta, então, enviar a sua foto para esse e-mail. Peço só que a foto tenha esse formato da tela do computador, tá? Não seja, portanto, quadrada, não seja retangular no outro sentido, né? Sempre nesse formato da tela do computador, que você pode conseguir também no celular, só virando o celular, deixando o celular na maneira conhecida como celular deitado, né? Assim dará certo. Bom, hoje, então, eu disse que a dinâmica do nosso trabalho é um pouco distinta da dinâmica dos dois dias anteriores, porque nós começaremos com a aula da professora Bernadette, o que repete, os dois dias anteriores, mas aí faremos uma interrupção para o momento do comentário da aula da professora Bernadette, das ideias que ela trouxe nas duas aulas anteriores e nessa, feita pelo nosso colega aqui da comissão organizadora, o professor Ronei Mocellin. Ele, então, fará esse período, responderá as perguntas de vocês pelo chat, né? Nós faremos aqui como fizemos ontem com o professor Cristiano, daremos um espaço, aliás, houve muitas perguntas ontem com o professor Cristiano, que foram redirecionadas para hoje, porque eram temas mais ligados às propostas trazidas aqui pela professora Bernadette, então, portanto, hoje pedimos que aqueles que ontem talvez saíram um pouco descontentes, né, de não terem as suas respostas, as suas perguntas respondidas, por favor, repitam a pergunta, nós vamos transmiti-la ao professor Ronei para que ele possa, então, respondê-las. Então, começamos com a aula da professora Bernadette, o professor Ronei faz o comentário da participação aqui da professora Bernadette, e, em seguida, nós vamos assistir a aula do professor Fimber, ok? Então, está alternado aqui a nossa dinâmica, o comentário não fica ao final das duas aulas, fica entre as duas aulas, tá? Então, terminado o comentário do professor Ronei, vocês aguardem, porque aí vamos exibir a aula do professor Fimber, tá? Hoje tivemos um pequeno problema técnico com a gravação dessa aula, e nós estamos tentando corrigir aqui, então, essa mudança até veio bem a propósito, porque nos permite fazer esse ajuste aqui enquanto estamos exibindo essa aula, esse comentário do Ronei sobre as aulas da professora Bernadette. Bom, pessoal, então, vamos começar, né? Passo a exibir, então, a aula da professora Bernadette, eu peço sempre um pouquinho de paciência a vocês, porque tem uma transição aqui a ser feita, e eu preciso, para que vocês não percam nada, eu preciso que ela esteja bem no ponto ali para poder iniciar. Então, vamos lá. Boa aula a todos. Boa aula a todos. Boa aula a todos. Boa aula a todos. O que é o segundo e final do discurso sobre tecnosciência? O que é devolvido a metafísica abordagem para tecnosciência. É talvez um pouco estranho falar sobre metafísica, pois normalmente, a metafísica é metafísica-free. Eles são supostos de ser free de qualquer ontológico compromisso. Essa é a visão dos analíticos, em particular. Mas, na verdade, há ontológico assuntos sobre ciência. E há sempre há ontológico assuntos sobre ciência. E isso, como Karl Popper, por exemplo, ou Emil Mayerson, também, que os cientistas são sempre cometidos com a metafísica. E por que estamos falando sobre a ontologia de tecnosciência? Porque, talvez, a ontologia de tecnosciência não é a mesma que a ontologia de modernosciência. Em modernosciência, a maior assumção é que você tem, de um lado, a conhecimento, e do outro lado, o objeto de investigação. E, em modernosciência, você também tem a ideia de que tudo possível não é real. E que, entre o possível e o real, há um grande gap. E, também, em modernosciência, você assume que nature é diferente de artefatos. e que, até mesmo que todos os artefatos são feitos com natural materiais, e que, segundo a natural lei, eles não têm o mesmo ontológico status como naturalmente. Então, qual é a posição de ontologia sobre esse grande divide, que realmente enfraçam modernosciência? é que eles são indiferentes com relação à ontologia. não há uma tentação de encontrar os últimos partidos de Marta. Não há uma tentação de representar a estrutura de Marta, ou a estrutura do universo. eles não estão interessados em entender o real world, ou entender a realidade, e eles parecem ser ontologia-free. Então, tecno-science challenges the subject-object divide that has been set up by modern philosophy, especially after Descartes and Kant, and by modern science. Why? because in technoscience they still refer to the distinction between subject and object. They still use the rhetoric of modern science, especially because technoscientists tend to present their achievements, their work, in terms of a rational design. they use a number of interesting metaphors, and metaphors are really interesting when you want to understand the underlying ontology in scientific practice, or technoscientific practice. When you follow the metaphors used by scientists, they really enact something, they really perform something. and the favorite metaphors of nanoscientists and synthetic biologists and cognitive scientists, as well, is the Lego bricks metaphor. making molecular machines from bottom up is like playing with Lego bricks to assemble them, to make a module, and then out of this module we are going to make a system, a technological system, or the metaphor of reading and rewriting the code of life. So, this metaphor suggests that they are really manipulating a passive matter, and they are imprinting in this passive matter their own project. They are imprinting on a passive matter their own aim, their own goal, their own rational design. So, they really argue that the designer is the agent imposing a form on the passive and plastic matter, which is known in philosophy as the Heulemorphic model since Aristotle, because Heule means matter and morphic refers to form and the Heulemorphic model means that the designer is imprinting a form or an eidos in Greek on a passive matter. And when you listen to technoscientific research scientists, they still use this rhetoric of rational design. They even claim to make artifacts that are rational in the sense they have an approach to science which reminds us of Bachelard, Gaston Bachelard, rational materialism. in the materialism rational, Gaston Bachelard argued that science like chemistry is really imprinting rationality on matter. Through chemical synthesis they are rationalizing nature and making or synthesizing new compounds was a kind of rationalization of nature. And in this sense technoscientists are Bachelard in the sense that they tend to view their own work as a kind of rational design imposed on a passive object or passive matter. but when you observe what they actually do and perform in the laboratories you see that the actual practice is totally different. They are playing with the agency of matter. they are using the spontaneous activity of molecules to assemble them. In particular they are using self-assembly self-organization of molecules to assemble molecular machines. and this is key because when you are constructing something at the nano level you cannot really assemble the atoms or molecules like you assemble Lego bricks. This is the argument of because you have between atoms you have strong forces and you cannot come with your fingers or dirty fingers and you cannot hold them to assemble them. So, when you are working at the nano level or at the molecular level you have to rely on the spontaneity the spontaneous activity the dynamics of matter. So, when you look at what they are doing they say something I am engineering self-organization in mammalian cells. This is the title of a program of a research program. But you see it's an oxymor. If you are engineering self-organization it's really the mammalian cells or the molecules in mammalian cells which are doing the work for you. So, it's just monitoring the activity of matter rather than rational design in the helomorphic model that is the Cartesian model. So, this is really disturbing the subject-object divide because the agency now is transferred on the side of of the object. Whereas, in the modern science or Cartesian model, all the agency is on the side of the subject and matter is homogenous and passive. a second characteristic of technoscience is that objects are defined not but by their structure or composition by what they are but by what they do but what they perform because they are active. here you have the description of a living cell by a biologist that I found in an article in Nature in 2003 and this scientist named Zhang described the living cell as a kind of whole of machines and for him hemoglobin is a ribosomes are assembly lines ATP synthetase is the motor generator what's really bring energy in the living system actin filament is a train truck and nucleosomes are digital databases polymerize is a copy machine ligas are chain and couplers proteas are like bulldozers they are destroyers and you have of course the membrane of the cell which is like an electric fence then you have ion channels like gates keys passes and you have neuron synapses that are like internet nodes so you see the objects are described as by what they do what they perform as inhibitor or enhancer or accelerators and by their dispositions they are not described but what they do only but how they act and react with others meaning that they are described by their dispositions and their affordance i take the term affordance from animal psychology james gibson and then it has been re used by the epistemologist rome harry meaning that affordance are what an object offers in relation to its environment in a specific situation in relation to the environment and in relation to the instruments in particular so objects are defined by their local dispositions and affordances so the ontology of technoscience challenges the traditional distinction between substantia what it is what is an object and potentia what it can be or what it can become and the focus in technoscience is not on the real on reality but it's on the possible on for instance life as it could be and some synthetic biologists are working to design life as it could be with alternative DNA and alternative basis in DNA in DNA so it's interesting to see that the ontology of technoscience is really not a traditional ontology focused on substances on what they are but it's rather a process ontology what becomes what could become and what will come in the future so technoscience are typically future oriented research they are really concerned with what in the actual objects that we have in nature what the future can be a typical so when the the that Legenda Adriana Zanotto 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 We're talking about the Legenda Adriana Zanotto 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 So just acknowledge the Legenda Adriana Zanotto 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 Automobiles say Legenda Adriana Zanotto 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 in everybody's in everybody's in everybody's in everybody's they were anonymous in everybody's major functions in everybody's in everybody's rests on the and the ability of in everybody's in everybody's So let me conclude in everybody's in everybody's in everybody's